Pega a visão Pega a visão Vai piranha Segue o plano Chupa tua amiguinha Enquanto eu vou te 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 Abandona Não importa se eu sou Trabalhador ou se o Pai é Raul Se eu te banquei eu vou te Taca o peru Taca o peru Taca o peru Taca o peru Importa se eu sou Trabalhador ou se o Pai é Raul Eu vou te Taca o peru Taca o peru Taca o peru Raul Pode do set Taca o peru 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 Se eu te banquei eu vou te Taca o peru DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento Vai piranha, segue o plano Chupa tua amiguinha enquanto eu vou te, vou te, vou te, vou te Pega a visão, concorrente Não importa se eu sou trabalhador ou se o pai é Raul Se eu te banquei, eu vou te tacar o peru Nossa se eu sou trabalhador ou se o pai é Raul Eu vou te tacar o peru Se eu te banquei, eu vou te tacar o peru DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento Tá tocando 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 Tá tocando